Olha, eu achei que a Câmara dos Deputados ia voltar do recesso já em ritmo de eleição e nada. Estão aprovando uma coisa atrás da outra. Olha só o que aprovaram ontem também, que estão falando muito pouco. Aprovaram crime de estelionato sentimental. Olha que isso pode te afetar, hein? Essa notícia foi sugerida por Lucas Korn, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A Câmara dos Deputados está aprovando coisa uma atrás da outra. É impressionante uma máquina de aprovar besteira. É realmente uma coisa, assim, impressionante. Olha só. Aprovaram, então, o crime de estelionato sentimental. E qual que é a situação? É a situação em que uma pessoa promete a outra envolvimento sentimental em troca de dinheiro ou em troca de bens e com isso não entrega o que promete, né? Você lembra daquele filme, O Golpista do Tinder? A gente chegou a fazer até um vídeo sobre ele em que ele enganou várias mulheres e aí ele prometia relação com as mulheres. Era muito rico, né? Ou aparentava ser muito rico. E daí pedia para as mulheres contraírem empréstimo, entregarem dinheiro para ele, coisa e tal. E nesse negócio, no final das contas, ele não tinha dinheiro nenhum. Ele ficava só dando golpe mesmo numa mulher com o dinheiro da outra. E no final das contas, o cara acabou atrapalhando a vida de um monte de mulher. É esse tipo de coisa, né? Outro caso também, eles contam aqui. O caso ao contrário também pode acontecer. Uma mulher de 30 anos que foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal, exatamente porque ela ficava no Tinder fazendo esse tipo de coisa, enganando as pessoas para dar dinheiro para ela, os homens carentes para dar dinheiro para ela e em promessa de envolvimento sentimental sem nenhuma possibilidade disso, né? Vamos dar uma olhada nesse projeto de lei, exatamente o que ele diz, porque eu vou te falar um negócio. Isso aqui tem um limite meio tênue para um monte de coisa aqui. Olha só qual é o projeto de lei, né? Tudo bem, artigo 171 é o estelionato. Aliás, vocês sabem por que tem essa gíria 171, né? A gíria 171 é porque na cadeia os presos se conhecem pelo número do artigo que eles foram presos, né? Então o cara... Ah, o que eu vou dizer? Eu sou um 59, eu sou um 57, eu sou um 71. É o tipo de crime que eles cometeram ali. É um 2-1 é o pior, né? Que é o homicídio, coisa e tal. Então, 171 é o quê? O cara que fez estelionato. Então é o cara espertalho ali, o cara que gosta de dar golpe nos outros, né? É o 171. Então o artigo 171 do Código Penal, ele fala justamente sobre vários golpes, né? Aqui, esse aqui é o texto do 171 lá no Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, na verdade, o que acontece? Esses casos como o golpista do Tinder e coisa e tal, na verdade, eles já estão dentro do estelionato. Estelionato já é um estelionato, né? Porque a pessoa obteve para si uma vantagem ilícita em prejuízo da outra pessoa, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, na verdade, assim, estelionato já é isso, né? O estelionato sentimental é um tipo de estelionato. O que eles fizeram só foi incluir o inciso 7º, induzir a vítima com a promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens ou valores para si ou para outrem no parágrafo 2º. Então, aqui o parágrafo 2º, nas mesmas penas incorre quem? E aí, incluiu esse caso aqui, que induziu a vítima com a promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens e valores para si ou para outrem. Então, por um lado, isso é uma coisa positiva por quê? Porque existe um princípio no direito penal que não admite a analogia. Então, para você cometer um crime, o crime tem que estar escrito exatamente o que você fez. Eu entendo que esse crime, como fez o golpista do Tinder, por exemplo, já está aqui. Ele já disse que é obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, mantendo alguém em erro. Então, já está ali, já é um estelionato isso. Não tem o que acrescentar mais, né? E o parágrafo 2º, ele só define isso daí de forma mais detalhada. E o que eles colocaram aqui? Induzir a vítima com a promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens ou valores para si ou para outrem. Qual que é o problema que eu vejo nisso daqui? Isso aqui é um negócio meio aberto e pode dar margem para um monte de coisa. Existe, por exemplo, a situação de que quando um homem convida uma mulher para sair, vamos jantar, eu vou pagar o seu jantar. E aí? Isso é um... E depois que termina o jantar, a mulher não quer nada com ele. E daí? Isso é um estelionato sentimental ou não? Porque, de fato, a mulher induziu a vítima, o homem, com a promessa de uma relação afetiva, não necessariamente sexo, mas alguma relação afetiva, entregar os valores para o dono do restaurante, que pagou a comida daquela pessoa. Então, de certa forma, você pode enquadrar isso daqui. É lógico que, nesse caso, se for uma situação das pessoas se encontrarem para ver se se conhecem, coisa e tal, não caracteriza muito. Mas, por exemplo, existem alguns casos, a gente já viu isso descrito aí na internet, o pessoal contando de mulheres que estão sem dinheiro e passam a jantar todo dia no Tinder. Vai lá, marca com alguém no Tinder, procura aqueles caras bem com cara de bobão mesmo, para não correr o risco de pegar alguém mais esquentado, pega os caras, o cara paga um jantar para ela, ela vai embora depois e beleza, e pronto, e fica por isso mesmo. Ela não é obrigada a fazer nada, mas para para pensar, se ela está fazendo isso, é uma espécie de estelionato, porque ela, em momento algum, pretendia mesmo ter uma relação com essas pessoas. Então, eu não sei, a impressão que me dá dessa lei é que o Estado... Não é só essa lei, não, são várias outras, a gente já viu aquela lei que não pode deixar a mulher triste, não sei o que ela... É o Estado querendo começar a pegar coisa, picuinha de relacionamento, de coisa assim, que, ok, eu entendo, realmente, um monte de vezes uma pessoa sai machucada de uma relação, sai com problemas de uma relação, é doloroso mesmo, eu já passei por isso também, todos nós, quem já está calejado na vida, todo mundo já passou por isso. Então, no final das contas, é uma coisa dolorosa, mas, poxa, é a nível de qualificar isso como crime, né, de botar no código penal, de inventar mais uma lei, porque, lembra, esse troço sempre pode ser usado contra você também, e, no final das contas, a mulher pode alegar que, ah, não, mas investiu de botar, gastar dinheiro com vestido e coisa e tal para ir para o encontro e, no final das contas, não deu nada, isso foi um estelionato sentimental ou não, né, ou seja, havia a expectativa, foi uma tentativa de se acertar ou foi um estelionato, desde o início não havia nenhuma possibilidade de se acertar naquele encontro, né. Então, é uma coisa que me parece, realmente, bastante exagerada. E é o que eu falo para vocês, você pode achar que esse tipo de coisa aqui não faz diferença nenhuma, né. E, assim, tem outro aqui, tem um outro parágrafo que eles incluíram aqui, que é o estelionato contra idoso ou pessoa com enfermidade mental que não tem o discernimento para a prática do ato. Então, está duplicando a pena do estelionato, isso aqui está valendo para qualquer tipo de estelionato, se for contra pessoa idosa. Isso aqui já tem um pouco mais de lógica, mas apesar de que também... Enfim, a minha crítica principal é esse ponto aqui, né, essa questão do estelionato sentimental, porque me parece mais uma lei que, lembra, ela sempre pode ser usada contra você. No final das contas, quanto mais lei, quanto mais tempo passa, mais os legisladores rabiscam coisa no papel e mais coisa o Estado tem para atacar você no final das contas. Ah, mas eu não faço nada por mal. É, você não faz nada por mal. Mas sabe o que acontece nesse caso aqui? Vai ter situação de marido e mulher brigando no divórcio, e aí vão puxar esses casos de, ah, não, mas ela fez também estelionato sentimental e não sei o que lá, e vão botar nas costas das pessoas, o que vai gerar um monte de problema onde antes não tinha, né. Enfim, eu acho sinceramente que existe lei em excesso, existe muita lei em excesso no Brasil. Aliás, isso é um problema de todo o Estado Democrático e o Direito, porque você cria um incentivo, né, o deputado para conseguir se reeleger, é o que está acontecendo agora, né, os deputados estão trabalhando tanto assim, porque eles querem se reeleger, então eles querem criar factóide, olha só, eu aprovei, sei lá, piso para enfermeiro, aprovei, sei lá o que, de hall aberto de doença na ANS, um monte de coisa que é uma merda no final das contas, mas o cara vai dizer que aprovou aquilo, algumas pessoas vão achar bom, e ele conta com isso para se reeleger. Só que isso, o que acontece? Quantas vezes você viu o pessoal negando lei, ou seja, acabando com lei? É muito raro. Eles vão construindo novas leis, criando mais coisas, e raramente diminui o número de lei. No final das contas, a gente acaba vivendo numa floresta maluca de ramos loucos e tortuosos de leis que ninguém sabe direito o que significa, tem um monte de lei que é contraditória, um monte de lei que é subjetiva pra caramba, e isso gera um problema, por quê? Porque quem aplica a lei é o Estado, e o Estado, no final das contas, na dúvida, vai ficar na decisão do fiscal, do policial, da pessoa do Estado que está implementando aquilo ali, e isso pode ser uma arma enorme na mão dessas pessoas pra te forçar alguma coisa, né? Enfim, acho um absurdo esse tipo de lei, acho exagerado, não precisava disso. E, por exemplo, por que eles não fazem isso daqui? Olha só, ideia excelente pros deputados fazerem. Isso aqui devia ir à câmera inteira. Um grupo de deputados criou um grupo para monitorar a preparação da seleção pra Copa do Mundo. Cara, que coisa excelente pra botar esses deputados todos. Inclusive, vão pro Catar, eles vão lá pro Catar pra acompanhar de perto a preparação da seleção brasileira, afinal, o Brasil é o país do futebol, tem que ter os deputados lá pra acompanhar a Copa do Mundo, né? Tudo pago pelo Congresso, evidentemente, uma missão oficial. Não, é o que eu falo pra vocês, gente, isso aqui é barato. É barato pra caramba. Bota os deputados tudo pra ir pro Catar lá. Para de fazer lei idiota. Para. Vai lá pro Catar acompanhar a seleção brasileira. É muito melhor, é muito mais barato pra todos nós botar todos os deputados da Câmara, bota num jato, manda todo mundo lá pro Catar, fica todo mundo lá fazendo sei lá o que se faz no Catar antes da Copa do Mundo, fica lá na Copa do Mundo. Olha que maravilha. Não seria ótimo isso? Eu tenho essa visão, cara. Eu acho que as melhores leis que o pessoal faz é aquelas leis assim de ah, vamos dar medalha pra não sei quem, ah, vamos mudar o nome da rua de não sei o que pra não sei o que. Ótimo. Porque isso daí é a lei que menos atrapalha. Qualquer outra lei que esses caras resolvem fazer pra melhorar a coisa acaba piorando tudo, acaba criando excesso de lei, acaba criando um monte de porcaria. Então, olha que coisa. Eu achei excelente essa ideia aqui. Já foi o pessoal, já prepararam aqui o, como é que é o nome do deputado que faz? Delecado Pablo, da União Amazonas. É isso aí. Excelente. Acho ótimo. Gostei muito dessa proposta. Acho que todos os deputados deviam ganhar uma passagem pro Catar imediatamente. irem todos pra lá, ficarem lá até a Copa do Mundo, só volta depois da Copa do Mundo. Excelente. Não vejo melhor uso do tempo dos nossos queridos deputados do que lá no Catar assistindo a Copa do Mundo. Ai, mas é um absurdo. Vamos gastar dinheiro do contribuinte. Para com isso. O dinheiro já foi roubado de você. Isso aqui é o melhor uso que eles fazem. Eles torram o dinheiro todo e pronto. Pelo menos é só isso. É só a despesa deles. Não é uma coisa que cria um monte de outras despesas para outras pessoas, como é o caso do piso dos enfermeiros, como é o caso dessa lei aqui de estelionato sentimental. Pelo menos não cria confusão para o resto da sociedade. Fica só eles aproveitando lá. O Estado é para isso mesmo. Foi feito para esse pessoal aproveitar a vida. Então pronto. Deixa quieto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.